E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui de volta com o Primitive Brothers, esse jogo incrível que vocês curtem bastante, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, vamos continuar de onde paramos né, eu tenho quase certeza que nesse episódio vamos encontrar as primeiras mulheres aqui né, dessa região, os personagens estão desse jeito aqui né, eu fiz aqui mais upgrades deles né, podem ver os níveis que eles estão aqui embaixo, 220 e o resto 215 e né, os dois aqui estão com tudo completinho já de coelho, esse aqui tá quase começando a ficar, esses dois aqui né, um tá, tem peças e o outro aqui do machadinho não, bom vamos continuar, então eu tô aqui enfrentando esse dinossaurinho, esse aqui é meu dano ó, 160.519 e bom, esse primeiro boss aqui desse dinossauro eu sei que eu consigo derrotar porque o recomendado aqui é muito baixo né, comparando com o que eu tenho, eu tenho tipo assim mais do que o dobro, então bora aqui, eu espero conseguir derrotar, esse aqui é tipo um pavão, eita ele bate rápido pra caramba, eu espero conseguir pelo menos derrotar o chefão dessa área né, o... Eita o tempo, tempo, tempo boa, o dinossauro chefe, cada área tem um dinossauro chefe né, acho que vocês aí que já assistiram, sabe disso, e se você né, tá querendo de paraquedas nesse vídeo aqui, não assistiu, é, nenhum outro vídeo, clica aqui em cima no izinho, beleza, no izinho aqui tem a playlist completa, o primeiro link aí vai ser a playlist completa pra vocês assistirem tudo, beleza, depois eu vou voltar, olha só, encontramos aqui um hipopótamo, e bicho é forte hein, porque olha o HP, que ele tem, olha o tanto de dano que eu tenho que tirar, olha, bater aqui mais devagarzinho ó, pra vocês verem, o bicho é bem forte, e... mas eu consigo derrotar o boss, ele tem quase certeza, mas esse aqui é o bichão, esse é o bichão mesmo hein doido, ok, olha aí ó, olha aqui, parece que tá comendo uma pedra ali né, e tá muito caro agora fazer os upgrades pessoal, os upgrades agora, por exemplo ó, tá vendo ó, um nível disso aqui é 7 bilhões, e... pra fazer tipo, 5 níveis né, que é o que eu gosto de fazer, só multiplicar por 5, 40 e poucos milhões, ok, então ó, aqui eu posso pegar também as recompensas, eu vou deixar alguma pra trás, não, mas o dinossauro aqui é o Brachiosaurus né, que é o grandão pescoçudo, e... ok, deixa eu voltar aqui, vamos já pro boss, não quero enrolar muito, quero tentar logo encontrar essas mulheres, pode ver aqui ó, no capítulo 7 barra 3, eu tô no... eu tô no 7 né, onde que eu vejo onde que eu tô? 7 barra 2, acho que isso aqui é o 7 barra 2, no próximo mapa a gente encontra elas, bora aqui boss battle, 73 mil, acho que eu consigo derrotar até o chefão lá, o Brachiosaurus, olha o tamanho do bicho, meu Deus, eita, já me deu um mordidão, mas ele é lento pra atacar, beleza, vamos normal aqui, eu não vou... eu vou usar o raio ali embaixo pessoal, só quando eu achar realmente necessidade, por enquanto eu tô conseguindo derrotar ele, o Totten, ele ajuda bastante, que dá um bônus pra todo mundo né, ele não dá... ó, próximo estágio 7 traço 3 viu, então vamos encontrar aqui as mulheres mulheres, rapaz, vai ser louco isso aqui hein, os caras tão sozinhos aqui há vários dias, olha aí, ela é a... tá, não sei se esse girlfriend aqui separado tem algum outro significado, mas vamos dizer que ela é a namorada do irmão do bastão né, o clube brother, ela tinha vencido um tipo... tá, ela tinha vencido uma competição de beleza com a sua maravilhosa beleza, ela gosta de um cara que sonha alto, mesmo se ele não... não estiver sonhando agora, é isso, deve ser tipo isso, ela se apaixonou pelo... pelo irmão... pelo irmão do... do... do machado... do machado não, do bastão, vou falar do bastão aqui né, com a ambição de ser... a primeira vista, amor à primeira vista, tipo isso, ué, mas calha as mulheres... ah, ali em cima, que legal, rapaz, ali em cima, ela tá dando... ela tá atacando também, ela tá dando tipo... tá, uu, uu, vai, 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 tá dando tipo aquela... aquela moral, sabe, rapaz, que legal, mas aumentou o dano? que tipo assim, eu consigo clicar nela, posso clicar aqui talvez, aqui, ah, eu faço aqui uma pequenininha nela, pega aí, ui, quase que eu perdi o dinheiro então a próxima é a Jéssica, que é a do arqueiro, né, a do... do lanceiro aqui, é a Michelle, aí depois vamos liberar o clube, nossa, dá bastante pra liberar elas, olha isso depois a Jasmine, que é a do... do... do shilling, e por último, é a Elizabeth, que é a do machadinho, beleza então, ó, esse aqui é o lobão, vamos derrotar o lobão aqui, eu não sei o que ela faz mesmo, ela só dá uma moral, mas ela aumenta algum bônus aqui do meu personagem? eu não sei, mas beleza, vamos aqui no boss battle, é, acho que eu consegui, realmente não tá tão alto assim de um pro... tamanho do bicho meu Deus, vai mulher, dá aquela moral pra nós aí, pra não abc, e ó, dá uma moral também nesse vídeo aqui, pessoal, deixa o like pra eu saber se vocês estão curtindo a série, se vocês querem que eu continue com essa série, então o seu like é muito importante mais importante que o like é você se cuidar, né, sua saúde tá em dia, e o que você faz pra sua saúde ficar em dia? beba água, eu sempre falo isso, beba água, minha aguinha tá sempre aqui, ó, quando ela esvazia, eu vou lá e encho nem quando eu tenho que parar o vídeo eu vou lá e encher minha água e é isso, vamos continuar ok, estamos aqui quase no brachiosauros olha só, encontrou o nosso primeiro inimigo voador, eu acho, é o primeiro, né porque até então a gente tinha encontrado o aquático mas voador, esse aqui é o primeiro deixa eu vir aqui antes na cidade porque eu quero ver aqui é, né, depois eu faço isso de evoluir mais aqui meus níveis, né, desses bichos mas eu quero ver se tem alguma coisa aqui pra forjar que eu preciso de tipo de novos equipamentos pros meus personagens, pessoal pra eles ficarem mais fortes ainda então aqui só tinha isso e aqui tem, aqui tem de tudo, né porque pra quem não sabe, né pra quem tá assistindo só esse vídeo e não assistiu os outros você precisa de melhorar os seus equipamentos pra você liberar novos equipamentos então, ó, antes também, ó, vamos aqui no PVP eu tenho algum tico, tinha três tiques, vamos ver quanto que a gente consegue subir, né ó, beleza, ó, os caras tão fraquinhos sim, já vou, ué, eu caí muito no rank é isso mesmo, rapaz, eu tava lá em cima, pessoal duzentos e pouco, se eu não me engano não, 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 vamos recuperar isso aqui vamos recuperar, mas é claro que vamos recuperar, ué eita vamos lá, eu contra os não sei como é que fala esse nome aí mas olha aí, beleza, tudo bem mais poderoso que ele não é possível, será que o jogo resetou? enfim, não é possível que estudo de gente me passou eu tô com muita força, é 160 mil? que loucura tá, ainda tem mais dois tiques esse dinheiro que a gente ganha aqui a gente pode usar no mercado pra comprar algumas coisas, né beleza, vamos subir caramba, vou ter que subir isso tudo de novo esse aqui eu também consigo, ué 100 mil rapaz, os russos tão dominando o jogo, hein que é isso, cheio de russos aqui, ué olha, também tem mulher e, rapaz oxi não é possível, que isso ele tem bem menos força do que eu e já conseguiu chegar olha a mulher ah, quando ele morre ela cai sentada ali chorando, tadinha caramba, que tristeza tadinha é nada, né aqui, né não é, não se fosse se fosse o meu você tadinha é dele tô brincando, tá pessoal é porque é inimigo, né inimigo a gente tem que pensar meio que assim mas isso aqui é só um jogo também na verdade a gente tem que ajudar todo mundo as pessoas boas devem amar tanto os amigos quanto os inimigos a não ser que a pessoa te faça um mal grande, né inimigo que eu falo é só se for aquela pessoa que não vai muito com a sua cara sabe beleza vamos aqui então a última batalha, né porque eu não tenho mais tickets e, rapaz esse aqui vai ser mais equilibrado, hein ele tem um totem também bem, bem poderoso aqui também mas vamos conseguir ou não ou vamos sim vamos sim ai, agora tadinha assim agora tadinha a minha mulher tá chorando ali olha só o que vocês fizeram com a minha mulher beleza conseguimos aqui então mais um e agora é, se repararam que eu mudei o cabelo aqui do, desses dois aqui, ó o do, da lança e o do machadinho eu ganhei outros cabelos e eu achei melhor melhores, né esses cabelos que eu equipei essas perucas, sei lá e daí estão mais estilosos beleza, então acabamos aqui não tem mais ticket e vamos agora pra batalha de novo agora vamos lutar contra o boss aqui desse bicho voador aqui, ó beleza o boss precisa de 83 mil tem o dobro dele, né o que tá mais nisso aqui rapaz, vamos lá caramba, cara o bicho é muito grande mas também não, caramba eu tava achando que tava bugado que tava com a asa na cara não, é tipo ele tem um moicano ali, cara que viagem mas tamo conseguindo vencer tá tranquilo até então minha mulher tá ali, ó beleza próximo estágio é... vai demorar bastante pra gente liberar o... né, a próxima mulher olha... que isso, galera olha o tamanho do bicho meu Deus peraí tá, eu sabia que ele era grande mas nunca beijado desse tamanho rapaz, vocês tão enxergando direitinho? não sei deixa eu ver vocês tão enxergando direitinho olha isso aí, galera bicho que pega quase a tela toda caramba é porque eu tava vendo meu gravador ali se tava mostrando direitinho se eu tava com a cara na frente em alguma parte mas não beleza então aí, ó o tamanhozinho da gente ali perto, pessoal bizarro demais mas ele não é tão forte assim, não então o que eu vou fazer já vou aqui direto pro boss do Brachiosaurus olha, 85 mil a gente consegue até no próximo, hein olha o tamanho do bicho, pessoal olha o... que isso? o bicho é muito forte vou ter que usar um raio vou usar um raio tomou beleza olha que isso, cara que absurdo o bicho é gigantescamente grande, pessoal rapaz beleza, né 8.1 agora estamos na nova área e... caramba, hein vai ser quando tá com a cobra gigante olha o ratão aí, caramba não é o rato borrachudo, não é o rato pré-histórico tá, eu não vou, pessoal até o boss aqui eu gosto de mostrar um chefão por vídeo pra ter bastante coisa pra mostrar, né então eu vou tentar aqui chegar próximo, né vamos ver aqui alguns animais fazer aqui mais alguns upgrades eu não... eu tenho alguma coisa pra algum personagem aqui, ó liberei a ronava pra ele eu fui... ah, tá vai ficar com um negocinho de coelho agora eles ganham uns bônus, né tem mais um também tem aqui ele vai ficar com todo coelhinho também e... ok esse aqui também tem aqui, né a roupinha e... só esse aqui não tem nada coitado esse aí, ó que sobra rapa, né o que sobrar é dele mas não tá sobrando nada então, beleza é... vamos então derrotar aqui o chefão deste rato boss battle agora a gente tá ficando mais... mais difícil, hein olha a cara do bicho meu Deus credo olha o tamanho olha ele que isso, olha a cara que isso, cara colher o bicho é muito rápido pessoal caraca que loucura vou acabar o tempo dando um, dois, um não, não, não vai galera que sinistro o bicho é muito rápido fiquei de cara ali agora pra mim ele ia me matar o bicho disparou tomou uma injeção de adrenalina ali e foi só foi entendi foi nada é... a cobra chama titanoboa boa, pra quem não sabe mais ou menos significa é... como é que fala? tipo... é porque tem serpente e tem cobra, né snake eu nunca lembro se snake é serpente eu vou olhar aqui pra vocês agora pessoal porque eu também fico curioso vamos ver aqui abre que coisa boa significa é, não sei é porque é um tipo de cobra é um tipo de cobra mas enfim não sei muito bem isso aqui parece um dragão de komodo, né um dos animais mais venenosos do mundo e tem uma baba, né sei lá as bactérias ficam na boca dele se ele morder você você morre dentro de alguns minutos algumas horas, sei lá e... ok é, komodo dragon exatamente e... calma aí ah, no próximo a gente vai liberar a outra mulher também, pessoal então bora lá já que o objetivo desse vídeo era liberar aqui as mulheres vamos liberar a jéssica também então o asbero aqui lutar contra esse dragãozão de komodo olha aí a cara dele é, esse aqui já é mais lento beleza ele já não é tão rápido assim mas ele é bem forte aquele rato lá era bem rápido e forte também aí, vai dar tempo? aí, um nossa senhora, deu olha o espelhinho da jéssica ali agora vamos encontrar a jéssica meu amor tinha um menino na minha sala na escola que ele que ele gostava de me chamar da jéssica e ele era meio meio birutinho aí ele ficava toda vez que ela aparecia jéssica, meu amor ela é a namorada do irmão arqueiro ela é muito ativa e atlética ela se tornou a sua sua namorada pra aprender é a como é que fala? artilharia não é artilharia arquearia não sei enfim, pra aprender a, né arco e flecha ela gosta de dançar no clube na boate, né mas eu não liberei o clube ainda não que isso, cara que viagem é essa? que susto querido eu amo você isso aqui é o que? o que isso aqui faz? ah dá flores pra sua sua amada aumenta, né melhora o poder do amor tá onde consigo isso aqui? no estágio clube, shop, evento ok mas o que elas são? cara não sei deixa eu ver se apareceu ah, ela ali atrás, pessoal é eu quero ver calma aí se apareceu alguma área ali, ó tipo aqui, sim pra garota é aqui, não isso aqui vai melhorar ela mas tipo assim pra melhorar mais ainda não agora só no no 10.3 vai liberar eu tô no 9? ah, 9.5 vamos liberar o clube, pessoal ah, não 9.5 ué ué tá falando aqui 9.3 também será que é 9.4? oxi tipo assim não tem não tem nada dela aqui tá vendo, ó pera que eu posso pegar mais a propaganda depois eu assisto que viagem, né e aqui mais conhecimento pra gente conseguir mais pontinhos e ok não sei realmente se tem alguma área aqui pra você pra você melhorar o sei lá o que as mulheres fazem aqui no jogo pra você e vamos melhorar aqui então o totem um pouquinho até onde der aqui, pessoal que tá tá ficando tudo muito caro aqui agora quase no 200 beleza quase no 200 vamos agora lutar contra esse bicho aqui que eu quero liberar a próxima mulher, né a próxima amada então vem aqui vamos lutar contra esse javalizão aqui bolado na verdade é um rinoceronte tá o bicho eita zóio vermelho tá barato o bicho vou ter que usar o raio, hein usa o raio meu Deus, pessoal o bicho é muito forte será que vai dar? vou tentar não usar caramba eu dei um monte de crítica ali agora vai, vai dois, um nossa senhora foi beleza tá indo tá indo consegui aqui ah, ué eu tô no oito nossa só no próximo site que eu vou liberar nossa ficou muito alto ah, eu não sou surdo não cara, que isso meu Deus é só no próximo então pessoal que vai liberar a como é que chama? a a a a a a a michelle isso, tá o nome dela ali esse aqui é o oito tá achando que eu tô no nove porque eu é eu jurava que esse aqui foi nove não, mas é oito beleza então pessoal por hoje é só esse daqui é o parasaurolopos e é isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né vamos continuar em breve essa semana agora que vem faço mais uma parte, né pra gente liberar aqui outras mulheres também jogar contra os chefões lembrando que o mapa ele é muito grande tem muita coisa pra mostrar olha isso aqui pessoal isso aqui, ó ó, clicando aqui vocês podem ver, ó falta ainda tipo um, dois, três, quatro, cinco peraí isso aqui, né vamos contar como um, né dois, três, quatro, cinco, seis sete áreas e não sei se vai liberar outro aqui depois ainda quando a gente acabar porque estamos no primeiro continente né o continente estranho e foi já metade, né então ainda falta metade beleza quer assistir mais vídeos desse jogo, né aqui em cima no izinho, como eu falei e muita gente tá falando que não consegue jogar esse jogo provavelmente é um jogo feito pra tablet eu acho que talvez possa não funcionar em celulares normais por isso que muita gente não tá conseguindo jogar mas se você tem um tablet aí e e joga comenta aí pra eu saber se realmente é isso mesmo, galera então beleza estamos aqui com as duas mulheres ali atrás os caras estão ofuscando a beleza delas, né eles nem precisam sair na frente delas mas é isso muito obrigado pelo apoio um beijo um queijo um abraço até mais fui